Salve, salve galera! Fim de partida em Curitiba, São Paulo conquista os 3 pontos, vence o Atlético Paranaense pelo placar de 2x1, chegamos aí a marca de 24 pontos, de novo que eu falo, se a gente não tivesse vacilado tanto com aqueles pontos perdidos, empate desnecessário, era pra gente estar brigando pela segunda colocação ali, ou até a primeira. Mas vamos jogo a jogo, tem muitas rodadas aí no Campeonato Brasileiro, tem muita coisa pra acontecer, mas São Paulo venceu, jogou bem, principalmente o primeiro tempo, São Paulo fez um ótimo primeiro tempo, tomamos o gol de empate após o gol do Ferreirinha logo em seguida, mas São Paulo estava muito bem na partida, o segundo tempo não começamos da mesma forma que o primeiro, esse era meu medo, de chamar o time do Atlético Paranaense pra cima, o Atlético Paranaense querendo o resultado, voltou a vencer na última rodada o Vitória, mas estava numa sequência ruim, jogando em casa, tomando gol nos acréscimos, e foi pra cima de São Paulo, mas não arrumaram nada aí, tivemos alguns sustos, mas o Calera, após um vacilo da defesa do Atlético Paranaense, conseguiu finalizar gol, o goleiro pegou, ele conseguiu pegar o rebote, ainda bem, porque seria um gol muito perdido, mas o que importa é bola dentro da rede, São Paulo consegue os três pontos, agora vamos jogar no Morumbi contra o Red Bull Bragantino aí, no sábado o horário mudou pras oito, se eu não me engano, se eu tiver errado, me corrijam aí, porque já mudou umas três vezes esses horários, era nove, foi pras quatro, agora vai ser oito, se eu não me engano, então vamos que vamos, comenta aí o que você achou da partida, quem foi o melhor jogador da partida, ao meu ver foi o Ferreirinha novamente, não acredito que ele vai ganhar o craque da partida, vem jogando muito, marcou um golaço e ajudou muito o São Paulo nessa conquista dos três pontos aí, São Paulo contou um pouco com a ajuda aí, com a sorte do goleiro ter feito uma cagada e ter sido expulso, então o São Paulo jogou aí alguns minutos com o jogador amar, então conseguiu administrar, ainda mesmo assim tomou uns leves sustos que me deu aquele nervoso, já andrei no final ali, não sei o que ele tentou fazer, parece que ele não se ajuda, mas nada, isso tirou os três pontos do tricolor, beleza? Tamo junto, vamos que vamos, passo a passo, seguimos.